Música Sempre é família, as coisas não fica pronta Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí Dê-nê romy têchleu e a chicha chama Como a cidade 마Нa, ma a cidade e lá na água Méshal', igual o menos se chifu Seu peleu, seu peleu, seu peleu, seu peleu Vela Sinta, tem chico Seu peleu, seu peleu, seu peleu Siebou iro mi FUNE, BÉRDA, PARTAJ, DOILI, SITOS, tot PAKTAJ You cut la bloodline, esses lindos chando LATAMOIY, ZANDA, زANDA Sieg ta spikes GANG, seu peleu, seu peleu, seu peleu Vela Sinta, tem chico Seu peleu, seu peleu, seu peleu Jibu é um fulm, 7 berda Partage, delicioso, susto, paquetage Revoi, lovin, on, deli, ghanda Lá, tá, andi, uakil, zanda, zanda Lá, tá, andi, uakil, zanda Mareci, Djo Merci Djo Merci Djo, Alla Mercedes Bagage Illegal, Slashar, Jirad CLS Secario SOS Flex, Dosimos, CHS Chlás, y-shake-o la SPS Chlás, alí, y-t-t-la-o, f-shau-kés Kip, alou, britz, u-verkul, f-f-f-f Allo, to, li, bran Hady, f-ha, tarlami, f-ha, sh-ka, z-keng, afrika, li, j-ramb Ba'na condelat, lhash, wa'la, kimis, wa'na odoli pram X 14,000, b'q 1, te, zof тому que é um beijo para cobrarar As fães doce O que é banheiro? Não tem que ficar de dentro Já tento ir atrás de polê Olheu agora semereal sheu treino Tô direi para esquilá-no Esa é o jacete de Unida As fães doce As fães doce Quão 197 ou o 15 Por causa de que é um dos Areácile em língues? Estar no industrial Em língues da mão Bechma, dar boche de montif Hacheca, jume seifei qas Qas da ufiasi Chama ali nasi Kam kank meiten ou li asi Sbeb kena, cifiyati nasi Dar boche de rasi Bechma, dar boche de montif Hacheca, jume seifei qas Bat khas favela Dlamat ta ghenna Rarbo ijaisi sakenna Sabah noz gajad rapinna Shafkii tappinna Vas achei tuas ta sófie mama mexicana Adai adila Wally je chapter Satch ba'tash aster Di Stas pa하�sch Stas pa하�sch Wawashash Feena Ame Boche de lever White hu whoa Wezzetinho didante. e o meu pai eu digo, que eu estou falando com a mãe E ele sabe que não parecia com a mãe E pense que está bem, o que você está se mostrando Na casa e fai Seите mais, Estar no depurado. O príncipe é de casa Me parece que a minha mãe Me parece que não aumenta Eu me eles não me parece. O que é o que é o que é o que é? E aí 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 E aí